Seja bem-vindo ao MestreMX e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria. Pois é, pessoal, vocês já estavam com saudade, mas dessa vez não vamos ter nenhuma interrupção nessa série, beleza? Finalmente vamos voltar com Calamity, que vocês imploraram pra gente voltar com Calamity. A série do Bardo, infelizmente não vou poder continuar, tá? Porque o meu HD explodiu e eu perdi o save. De novo, um grandissíssimo pôquer perdedor de saves. Mas estou com HD novo, o computador está consertado, estou com equipamento novo, tudo show, supinto pra eu gravar vídeo. A ideia é postar dois vídeos por dia, beleza, pessoal? Um dessa série nova do Calamity e um de uma nova série ainda que eu vou estar bolando, pode ser Terraria ou pode ser outra coisa, beleza? Vamos lá então para os mods, tá? Lembrando que é o Calamity e outra coisa. Não esqueça do like que é muito importante, compartilhar o vídeo eu ajudarei bastante, principalmente no retorno do canal, que normalmente quando o canal retorna das cinzas assim, ele fica um pouco fraco, então eu queria que vocês me ajudassem bastante aí nesse retorno, beleza? Então vamos lá, navegador de mods. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, espero que... não, não é navegador de mods? Aqui não, é mods, ok, não é navegador de mods. Estamos aqui com o bom e velho, Shorter, Respawn Time, Reduce Grinding, Max Stack Plus. Vamos lá explicar o que esses três mods fazem, isso aqui é pra gente nascer mais rápido quando a gente morre, pra vídeo isso é ótimo. Reduce Grinding é pra gente não ficar dependendo de porcentagem muito baixa do inimigo dropar algum item. Por exemplo, digamos, vamos pegar um item assim bem básico. Digamos o... a múmia, a gente tem que pegar o alto-falante da múmia pra fazer o Anky Shield. Esse alto-falante tem uma porcentagem mínima ali, 1%, 0,5%. Reduce Grinding aumenta a porcentagem do inimigo dropar esse item, fazendo com que a gente gaste menos tempo fazendo o Grinding. O Max Stack Plus é pra gente conseguir destacar mais itens, por exemplo, munição, que era só até 999, vai pra 9999, e mais itens conseguem ser destacados. Lui AFK, que é um mod utilitário, a gente consegue fazer poções infinitas, arenas instantâneas e blá blá blá. Não morre tombes, pra não ficar dropando aquelas... aqueles túmulos, né, quando a gente morre. Vein Miner, né, que é o mod mais apelão e eu adoro isso aqui, isso aqui é muito bom, que é pra gente minerar minérios de uma vez, tá? Em vez de ficar pegando minério pra minério, a gente só pega um e já vem todo o vein do minério pra gente, tá? Wing Slot, da outra série, padrão. Alchimitch NPC pra gente comprar poções. Magic Stories, esse mod aqui é pra gente fazer uns computadorzinhos que guardam nossos itens. Em vez de a gente ficar fazendo aquela sala de baús, a gente bota pouquíssimos computadores desse e já resolve o problema, tá? O Boss Elf Bar, né, pra gente ter a barrinha de vida do boss. Calamity Mod Music, porque as músicas do Calamity são simplesmente insanas, eu não consigo jogar esse mod sem as músicas. Calamity Mod, né, a versão mais atualizada. E o Recipe Browser, Boss Checklist, estamos aí de boa. Vamos então pras configurações aí de controles, vocês pedem muito aí pra eu mostrar minhas configurações de controles, jogo teclado e mouse, óbvio. E aqui são minhas configurações de controles, tá? Pra vocês perceberem aí e ficarem aí, nossa, qual que é a sua configuração? É essa daqui, tá? Então aí, beleza? Olha só. Tá? Aqui vem aqui, ó, as dos mods, beleza? Rage Mode eu boto no R, Adrenaline eu boto no F, beleza? O que mais aqui que tem de importante? Isso aqui eu não coloco, boa checklist é no G, tá? Vem Mine eu coloco em um dos botões do mouse, tá? No mouse tem dois botõezinhos do lado. Então vamos lá, começar então. Lembrando que isso aqui é a saga do pistoleiro, tá? Beleza? Terraria, a saga do pistoleiro. Ou seja, vamos jogar apenas de pistolas, armas, metralhadoras, shotguns, bazookas. Enfim, a gente é obrigado a utilizar esse tipo de armas. E nada melhor como o melhor pistoleiro de sempre, o nosso queridíssimo MC Krell. Foi a melhor tentativa que eu consegui fazer um personagem parecido com ele, tá? E eu vou criar um novo mundo aqui, não vai ser esse Just Another World. Vamos lá, novo mundo, mundo médio, perito, aleatório. Vamos colocar então aqui, saga do papaco, é um pistoleiro. E vamos lá então começar aqui, vai ser na Corrupt, olha só. Preferia carmesim pelo buff de Icor, mas a gente consegue converter porque a gente tá com mods. Então, corte! Beleza? Começamos aqui então mais uma nova série de Terraria aqui pra vocês. Primeira coisa que a gente sempre checa, lembrando que isso aqui é só Venet, não me dá nenhum atributo, tá? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. 25 de dano, 10 de recuo, 33 de dano, 10 de recuo. É, a gente começou meio mal, nenhum desses itens me dá velocidade, cara. Isso é meio chato, eu gostaria de velocidade. A gente tá aqui com o frameskip ligado? Frameskip. Tá ligado, beleza. Ah, porque isso aqui evita lags, tá? Frameskip, vai a dica aí pra vocês. Me deram na outra série do Calamity, tá? E isso resolveria o meu problema, eu não sabia, tá? E agora eu tô sabendo que o frameskip, em vez de sutil, a gente bota no ligado. E ele basicamente resolve todo o nosso lag, tá? Eu não posso derrotar inimigos... Olha o Coelho de Ouro ali, que ele é... Aquilo é raro, hein? Eu não posso derrotar inimigos com espadas, então já vou jogar isso aqui fora. Afinal de contas, é a cega do pistoleiro, então precisamos de pistolas. É, porque... Como a gente não sabe, o McCree está pistola. Ou MC Krell, né? Vai ser MC Krell, porque... Sempre chamei ele assim. Então, vai ser assim pra sempre. Lembrando que eu sou, entre aspas, um man dele. Jogo mais de Lúcio, no Overwatch. Até quem não sabe, o MC Krell, o McCree, é um personagem de Overwatch. Pula. Beleza, obrigado. As slimes, elas não te atacam se você não atacar elas, tá? Então, fiquem de boa na lagoa, tranquilo, como esquilo. E aqui tá o Vaymaine, tá? Ele pega todos os minérios de uma vez. Gostei dessa montanha. Acho que eu vou fazer minha casa aqui. Olha, tem duas montanhas e um laguinho no meio. Dá pra fazer uns pubs por dentro da montanha, bem estilo viking. Eu acho que vai ficar bem da hora. É, olha só. Tem umas passagens aqui. É, vai ser assim. Mas são uns pubs subterrâneos com temática viking. O que vocês acham? Acho que eu vou... Acho que vocês vão curtir, hein? Ah! Ok, eu já quase faleci. Mas tudo bem, não tem problema. O nosso querido McCree aqui consegue acertar as contas com os inimigos de uma forma bem mais tranquila. Eu tenho que lembrar de não ficar gastando tochas, porque eu não posso derrotar inimigos. Então, gastar todas as minhas tochas aqui não seria a coisa mais inteligente do mundo a se fazer, né? Vamos lá. 18 pratas. Tranquilo. No mamilo. Vamos descer então aqui. Bom, temos minérios aqui. E com o Vayne Mine tudo fica mais fácil. Olha só que coisa simples, cara. O Vayne Mine é diversão garantida. Olha só. Nossa, cara. Que coisa mais deliciosa, velho. Nossa, eu amo esse mod. Acho que é o mod que eu mais gosto aqui, velho. Junto com o Calamity, é claro. Aliás, eu não lembro o que a gente podia fazer de começo no Calamity pra gente ajudar. Eu lembro que tinha o... Opa, o Striker. Que a gente pode fazer no começo, que ajuda bastante contra a boss. Inclusive, eu não ativei o Revengeance. Isso é verdade. Eu não ativei o Revengeance. Eu não lembro como é que ativava o Revengeance. Acho que eu tenho que começar um novo mundo. Com o item do Revengeance. Hum... Verdade. Acho que eu tinha gastado o meu item do Revengeance num... Num mundo de teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Depois eu vou pegar o item de Revengeance. Tipo, eu vou criar um outro personagem. E tacar o item do Revengeance pra eu ligar aqui, tá? Porque eu vou ter que ligar o Revengeance, senão não tem graça, né? Jogar só o Expert Calamity não tem graça nenhuma. Tem que ter Revengeance. Porque é bem mais legal, né? O Revengeance é um modo pra... Como posso dizer? Pra quem consegue desviar legal, né? E eu não consigo fazer muito isso. Mas pra quem não desvia também ajuda. Porque tem um Rage Mode, né? Que é também, de certa forma, uma ajuda. Mas o Adrenaline é bem melhor, né? Pra quem não sabe, são modos aí que a gente ativa durante o... O Revengeance, né? São buffs no nosso personagem que faz ele dar muito mais dano. Embora os inimigos também deem mais dano na gente, se eu não me engano. Mas é só desviar que fica tudo tranquilo. No mamilo... Opa! Sai daqui, slime! Pelo amor de Deus, eu não posso te matar. Vamos descendo aqui. Pelo menos aquela minhoquinha... Saiu de cima. Vamos lá. Platina? Isso é platina? É platina. Bom, tem um Gravels aqui. Nada que eu quero. Ah, acho que a coisa inicial aqui que me ajudaria bastante seria um Flare Gun, né? O Flare Gun seria bem bom no começo. Ok, Dardo envenenado. Mas eu gostei dessa caverna. Acho que eu vou fazer minha casa aqui. E eu vou expandindo ela pra baixo. Acho que vai ficar bem legal. Bom, beleza. Deixa eu tirar isso aqui fora que eu não vou usar. Só que eu não vou começar aqui dentro direto, tá? Eu vou esperar eu ter mais algumas coisinhas pra começar a construir ali, beleza? Enquanto isso, o que eu vou fazendo? Eu vou construir uma pequena casa aqui. E... Eu já volto aí, então. Eu desligo a música aqui pra gente acelerar. E é nóis aí, então. Acelerando. Show! Acelerando. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu ficaria muito grato a vocês aí. Beleza, pessoal? No mais é isso. Muito obrigado de coração por terem assistido o vídeo aqui. E nos vemos no próximo vídeo, então. Valeu a todos. E falou!